Bom, então vamos dar início ao termo de colaboração número 48, em 16 de mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República do Rio de Janeiro, o Presidente dos Procuradores da República, Sérgio Espinel, Dias Renato Silva de Oliveira, compareceu o Sr. Benedito Barroso da Silva Júnior, CPF 015-225-53-894, devidamente acompanhado com seus advogados, Doutora Daniela Pereira da Silva, OADRJ-52041 e Alexandre Wunderlis, OADR Rio Grande do Sul, 36846, a fim de prestar depoimento, mas a nossa declaração, depois de colaboração com o Ministério Federal. Nesse momento, todos os presentes são significados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação, registro de áudio ou vídeo próprios, e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sobre as penas legais. Observados todas as contas, sigiram determinadas, dependendo dos recâmbios da Lei nº 1250, notadamente que está exposto no artigo 4º a 7º, pergunto ao Sr. Benedito Barroso da Silva Júnior, os advogados eram presentes, são seus defensores ilegalmente nomeados para assistir e assistir no presente ato? Sim. O senhor renunciou o direito do silêncio, afirmando o compromisso ilegal a dizer a verdade? Renunciou. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações e processos criminais nos termos confirmados pelo Ministério Federal? Preciso. O senhor, junto com o seu defensor, autoriza expressamente, está ciente que o registro autorizou o presente ato de colaboração? Estou ciente. O senhor está ciente que os efetivos de procuração premiária dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei nº 1250. Estou ciente. O senhor, tocante, anexo, parte 2, item 1.5.1, Beto Bicha, pretende responder as questões formadas? Sim, pretendo. Então, vamos às questões. Tocante, anexo, parte 2, item 1.5.1, Beto Bicha, o senhor quer dizer? No decorrer do ano de 2014, mais especificamente no mês de julho, eu fui procurado pelo meu diretor superintendente que operava a área de São Paulo Sul, Luiz Antônio Buento, com a informação de que nós tínhamos um executivo que ficava no Paraná, Luciano Pizarro, ele teria sido procurado por um empresário paranaense, em nome de José Aterino, em nome do Comitê Eleitoral do PSDB para a reeleição do doutor Beto Bicha, com uma demanda para que a gente fizesse doação de campanha para a campanha do doutor Beto Bicha. Luiz Buento me procurou, trouxe a demanda, eu autorizei, o Buento retornou ao Luciano Pizarro, que informou ao doutor Aterino que seria feita a doação. Nós fizemos situações de um montante de 4 milhões de reais, a reeleição do doutor Beto Bicha, e temos aqui anexos comprovantes desse pagamento. E esses pagamentos foram encaixadores? Os pagamentos foram encaixados, foram planejados e executados dentro do nosso sistema Drauzes, estruturado pelo setor de operação estruturada da Aldebrecht. A gente adotou o doutor de nome piloto para esses pagamentos, como uma menção ao doutor Beto Bicha. Os pagamentos foram executados nas datas de 9 de nove de 14, 500 mil reais, os dois de nove de 14, 1 milhão de reais, e os 25 de nove de 14, 1 milhão de reais. Entendi. Então quem foi procurado foi o seu executivo Luciano Pizarro. O Luciano Pizarro, o diretor de contratos da Aldebrecht, foi procurado em Curitiba pelo doutor José Aterino, em nome do comitê da reeleição do doutor Beto Bicha. É José Aterino? José Aterino. Jorge Aterino, desculpe. Jorge Aterino. Que é do comitê do trabalho PSDB. PSDB local. Local. Está certo. O senhor apresentou para o Ministério Federal alguns documentos ativos de prova de comparação. O senhor pode mencionar, já entreguei o senhor, as provas. A primeira prova está registrada como 48A. 48A é um e-mail dos operadores do sistema Drauzio da Aldebrecht, do operador Túlia, o telhator Túlia.com, segunda-feira, dia 8 de setembro de 14, para o Alperlu, ele anexa uma programação para execução de pagamentos, na semana do dia 8 ao 12 do 9, e na planilha para execução de pagamentos, nós encontramos no dia 9 do 9, um pagamento de 500 mil reais, executado sobre o codinome piloto, que era o codinome adotado pelo doutor Gatulich nesse evento, feito pelo DSSUL, e consta aqui como executado. Como sendo pisado, como sendo a pessoa que trocou endereço e senha com o doutor Jorge Aterino, nós não tínhamos uma obra especificamente, nós optamos em fazer uma alocação, um projeto que tinha sido contratado, mas não tinha começado, que era uma rodovia PR223. E esse projeto foi adiante? Não, ele é uma concessão, está aguardando financiamento até hoje, não adoro. Ah, entendi, ficou alocado aí. Está alocado aqui esse pagamento, ou seja, que era o único projeto que existia no Paraná. E, vamos dizer, se estivesse indo adiante o projeto, ele ia ser lançado como despesa? Ia ser lançado como despesa, ele ia onerar o projeto, ou diminuindo a minha margem, ou diminuindo a nossa capacidade de dar desconto. Entendi. Bom, e o 48B? O 48B é um e-mail interno do sistema de aula de nós, de um operador, o operador do Aterú, anexando uma programação para execução de pagamentos de 15 a 19,9, e ele traz dentro do seu detalhamento o pagamento de um milhão de reais no dia 18,9, de 14, sob o coordinão de piloto, contato para a execução do pagamento do Luciano Pisato, que era a pessoa de conexão com o Dr. Jorge Aterino, e novamente, uma alocação ao projeto Rodovia TR-323. Entendi. E o 48C? Os documentos todos são os cilindros entregados, só que deixei a impresso para que se não pudesse já... Eu agradeço, na verdade, esses impressos são anexos aos meus relatos, e eles estão em PDF, na forma digital, com a impresso na minha mão, mas eles são uma cópia contemporânea do que existe lá dentro do Graus, que é o sistema que a UDBET usava para pagamento de ilícitos, e que foi entregue de forma integral ao Ministério Público para corroborar a nossa colaboração. A CEP 48C? 48C, novamente, um e-mail interno do sistema, do operador Tuller para o operador Waterloo, uma programação de 22 a 26 do 9, de 14, no corpo do e-mail. Aí, no detalhamento interno, nós temos aqui, novamente, um pagamento de 1 milhão de reais no dia 25 do 9, foi de nome de piloto, contato para negociação de interesse e senha com o interlocutor Jorge Aperino, com o Luciano Pisado, e novamente, com a alocação APR no 323 do Paraná. Está certo. Dr. Renato, alguma pergunta? Foram dois pagamentos, não é? Três pagamentos. Três, tá. Foram autorizados 4 milhões e foram realizados 2 milhões e meio. Não, só isso. Sem perguntas, o senhor quer acrescentar alguma coisa? Os senhores advogados, o que é isso? Bom, respondi as questões formuladas, sem nada mais a menos, se consignado, será agora encerrado a gravação audiovisual, em seguida, e assinado o tempo, também registro presenteado. Obrigado. Obrigado.